Boa tarde, Jesus. Chega, pelo amor de Deus, chega de viver uma vida medíocre, chega de ir para a igreja, voltar para a igreja, ler a Bíblia, deixar de ler a Bíblia e nada resolver na sua vida. Você não entende que se o cristianismo não está transformando a sua vida aqui nessa terra e na eternidade, é porque você está de alguma maneira fora do esquadro? Você não entendeu isso ainda? Sabe, eu gosto de claridade, eu gosto de clareza, eu gosto de algo transparente, porque a gente consegue enxergar. Existem pessoas que passam a vida dentro de uma igreja e elas não sabem o que é fé até hoje e porque elas não entendem o mecanismo fé, elas vivem em mediocridade espiritual. Aí a pessoa não prospera, aí ela somatiza todo tipo de doença, aí ela vive toda sorte de maldição, ela vive desprotegida, ela não consegue avançar, está tudo travado, freio de mão puxado, é um problema atrás do outro, o filho que você já abriu mão, você já desistiu porque não consegue resolver o problema. Olha, a vida passa a ser um emaranhado de desgraça e problema e a pessoa entra em depressão, não é feliz, é triste. E veja, se você perguntar para essa pessoa, você ama Jesus? Ela vai dizer que sim. Você acredita em Deus? Acredito. Eu acho, sabe, desesperador, me incomoda, me entristece. Quando eu vejo pessoas pedindo auxílio, pedindo auxílio, pedindo auxílio, elas estão completamente sem rumo, mas quando você vai ler ali na biografia delas, no que elas colocam, elas postam um monte de frase de efeito, um monte de frase de Jesus, um monte de texto bíblico. Por que a Bíblia transforma a vida de alguns e de outros não transforma? Por que o cristianismo funciona na vida da pessoa, a pessoa é transformada? Ela é um outro ser e outras pessoas não faz a menor diferença. E eu acho que a chave para isso é uma palavrinha de duas letras. Fé. Se você não entender o que é fé, se você não desenvolver e não compreender fé, meu amigo, minha amiga, me perdoe. É como se você estivesse rasgando a Bíblia sem rasgá-la. Eu não sei quem é você, eu não sei qual é a sua religião, eu não tenho interesse que você saia de uma igreja e vá para outra. Não é isso. Mas se você não compreender as verdades bíblicas, você vai ser enganado e trilhará caminhos que levarão você a lugar nenhum. Você não vai sair do labirinto que você vive. Você entende isso? Agora, eu louvo a Deus por esse ministério de Cristo aqui na internet, que eu e você participamos. Eu louvo. Porque eu sei e você sabe que vidas estão sendo transformadas por aqueles que resolvem perseverar assistindo vídeo após vídeo, vídeo após vídeo. Sabe, muita gente tem deixado de maratonar séries em Netflix, Disney+, Amazon Prime, HBO, deixado novelas para maratonar o Boa Tarde Jesus, Bom Dia Jesus, Boa Noite Jesus. E isso não é porque sou eu, tá? Por favor, não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com a obra de Cristo na sua vida, de transformação. Então, se você está chegando agora pela primeira vez, você não sabe nem meu nome. Alguém te indicou, alguém te encaminhou esse vídeo. Meu nome é Ivan, tá? Eu sou casado, tenho dois filhos, moro nos Estados Unidos, mas estou voltando para o Brasil. E eu queria convidar você a se inscrever aqui no canal. Se você olhar aí no YouTube, tá? Aqui no YouTube, cara. O ministério é aqui no YouTube. Se você olhar aí embaixo do vídeo, tem um botão vermelho enorme, assim, ó. Inscrever-se. Clique ali. Vai aparecer o símbolo de um sininho. Clique ali. E depois a palavra toda. Clique ali. É cinco segundos que você vai gastar da tua vida. Não paga nada para isso. E você vai estar aqui com a gente nesse ministério. É um ministério para todas as religiões. Você que está fora da igreja, dentro da igreja. Você que está afastado de Cristo. Você que está perto de Cristo. Você que é católica. Você que é evangélica. Você que é pentecostal. Não importa a sua linha religiosa. Esse canal não se trata de religião. Se trata de Deus, de Bíblia e de amor. E hoje nós vamos falar sobre a fé. Olha só. Eu quero começar com um texto que vai te dar um chute na canela. Está preparado? Já deixou o seu like aí para o vídeo de hoje? Espero que já tenha deixado o seu like. O seu like faz o YouTube trabalhar para Cristo. Olha o chute na canela. Olha só o que diz aqui. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando você buscar a Jesus, você será recompensado por buscar a Jesus. Isso aqui tem a ver com o evangelho de prosperidade? Deixa eu explicar uma coisa para você. Existe um falso evangelho que corre no meio evangélico. Que é o evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade é assim. Você dá um caminhão de dinheiro e vai ganhar dois caminhões de dinheiro. Isso não é bíblico. Você deve fugir disso. Agora, o texto que eu li para você, isso aqui é bíblico. Isso aqui não tem interpretação. Isso aqui é o texto que diz assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você tem que ter fé. E para você buscá-lo, você precisa crer que ele existe. E essa crença é fé. E diz assim que Deus recompensa aqueles que o buscam. Só que você tem que se lembrar de um outro verso bíblico que diz. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o coração. Quando você se dispor a buscar Deus, como alguém procura um tesouro enterrado na terra, você será recompensada. Recompensado. E é Deus quem está dizendo. Isso não é uma promessa vazia de alguém que está olhando para você e dizendo Ah, você vai prosperar. É Deus que está dizendo. Você será recompensada. Recompensado. Se você buscar a Deus. Sabe qual é o problema? As pessoas fingem que buscam a Deus e querem resultados reais. O Boa Tarde de Jesus é um lugar para nadarmos em águas profundas espirituais. Não é para molhar a canela. Não é para molhar a canela. É para mergulhar. Quando eu falo para você buscar a Deus, eu estou dizendo. Você quer um exemplo prático para você buscar a Deus? Deus, pega a tua Bíblia, vai para um parque sozinha, sozinho e lá você senta debaixo de uma árvore e lá você lê a Bíblia e ora, lê a Bíblia e ora e busca e clama e busca a partir das tuas necessidades, dos teus medos, das tuas vergonhas, das tuas tristezas, da tua depressão, das tuas fragilidades. Mas você vai e clama e busca e busca e clama e você vai ficar lá dez minutos, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas e depois você vai voltar para casa. Em algum momento você vai fazer isso e depois você vai voltar lá e você vai continuar lutando com Deus e orando e buscando e clamando e dizendo como Jacó, eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E você vai buscar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, aqueles que buscam a Deus serão recompensados. A sua vida está miserável. Você é miserável financeiramente, de saúde, de relacionamento, de sentimentos, está tudo no chão. E você acha que vai resolver o teu problema, indo passear no shopping, comer McDonald's? A tua vida está destruída, a tua família está em frangalhos e você acha que vai resolver o seu problema maratonando série? Pensa, uma série tem aí oito temporadas, cada temporada 14 episódios, cada episódio 50 minutos, o dia que você terminar essa série, você vai ter queimado três meses da tua vida. Então, meu amigo, desculpa, não venha reclamar que a tua vida está horrível, se a tua espiritualidade é baseada na novela da Record. Claro, é melhor assistir a novela da Record do que Pantanal. É melhor assistir a novela da Record do que não fazer nada. É melhor. Mas é melhor assim, ó, é água rasa. Você tem problemas profundos, você tem que ir nadar em águas profundas. Agora, eu posso fazer isso por você, amigo? Eu não posso. Eu posso interceder por você, eu posso orar. Aliás, se você tem um pedido de oração, deixe aqui nos comentários. Então, você precisa ir buscar a bênção. Buscar a bênção. Olha para a vida de Jacó, ele era um caçador das bênçãos de Deus. E um dia que ele se encontrou com Deus, ele disse, eu não te deixo ir embora enquanto o Senhor não me abençoar. E ele sai dali com a bênção que ele tanto queria. Agora, se você tiver uma espiritualidade rasa, suas respostas serão rasas, os resultados serão rasos. Agora, boa tarde, Jesus. Ele tem suas limitações. Eu não posso te obrigar a isso. Eu posso trazer luz para você saber um caminho, para você saber a saída. Mas eu não consigo pegar você na mão e levar porque eu não estou aí do teu lado. E mesmo que eu morasse dentro da mesma casa, se você não buscar, a minha busca não resolve a tua, porque a salvação é individual. Eu vou dizer mais para você. Você assistir Bom Dia, Jesus, Boa Tarde, Jesus, Boa Noite, Jesus, todos os dias, não vai resolver a tua vida, viu? Por que no Boa Noite, Jesus, eu estou colocando quatro minutinhos de fundo musical para a pessoa conversar com Jesus? Para desenvolver na pessoa o hábito dela falar com Cristo e não ficar 100% dependente do ministério aqui. E quando eu digo isso e falo essas coisas, gente, eu falo quase com angústia na alma. Porque assim, eu estou vendo a tua luta, eu leio aqui os pedidos de oração, eu estou vendo o caos acontecendo na vida do teu filho, o teu desespero, o desemprego, eu estou vendo a doença batendo na porta da tua família, eu estou vendo o teu casamento destruído, eu estou assistindo, vendo tudo isso. Eu sei o caminho da saída para a tua vida e eu não sou esse caminho, esse caminho é Cristo. E eu sei, eu estou apontando e eu fico pensando, meu Deus, por que não segue o caminho? Por que não pega a biga, não entra no raio do quarto? E lá em secreto, o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Existe um céu aberto dentro de cada quarto fechado. Abre-se uma janela do céu para o teu quarto. Quando você fecha aquela porta, abre a tua palavra e clama ao Senhor com toda a tua alma. Chore diante de Cristo. Derrame a tua alma diante de Cristo. Clame por socorro, clame por ajuda. Deixe que Deus lute as tuas batalhas, deixe que Ele vá à frente. Sem fé é impossível agradar a Deus e hoje a gente vai entender um pouco melhor essa questão da fé. Você precisa entender uma coisa. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. É mentira que você tem fé. Você não tem fé, nem eu, nem ninguém. Fé, por exemplo, se você está vivo, é porque você nasceu com o coração funcionando. Então, se você está me assistindo, me ouvindo, e você tem condições... É porque o teu coração está batendo aí. Certo? Você nasceu com o coração. A gente não nasce com fé. Fé é um dom, é um presente. Em inglês, gift. Deus dá a fé. A Bíblia diz que o autor e o consumador da nossa fé é Cristo. Então, quem é o autor? Quem cria a fé sou eu? É a minha disciplina espiritual? É a minha leitura da Bíblia que vai desenvolver fé? Não, a fé é um presente que Deus dá. Você precisa pedir para ter fé. Então, o autor da fé é Deus. E quem é o consumador? Ou seja, quem faz com que a fé tenha resultados? Cristo. Então, o autor e o consumador do propósito da fé é Cristo. Então, você deve pedir por fé. Então, você já vai escrever aqui nos comentários. Eu quero ter fé. É o teu pedido de oração hoje. Eu quero ter fé. 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 Você vai pedir a Deus para ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa de fé. Ficou claro isso para você? Se você quer que o cristianismo faça sentido, que o cristianismo transforme você, que a mensagem de Cristo salve a tua casa, salve o teu lar, salve a tua família. Você precisa ter fé. Fé. Fé a gente não tem. Quem é o autor da fé? Jesus. Então, a gente pede para que o autor da fé coloque fé em nós. E essa fé vai ser consumada. Ela vai ser executada. Ela vai ser aplicada. E aí os milagres vão acontecer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Veja aqui o outro texto. Hebreus, ainda no mesmo capítulo, só que no verso primeiro. Hebreus 11 diz assim. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé faz você enxergar o que os olhos não veem. Fé é a certeza do que você está esperando em Deus. Isso é fé. Não aconteceu. Mas você diz, já aconteceu. Mas como assim? Fé é isso. Fé. Vou te dar um exemplo. Você está orando para sua filha passar em medicina. Aí você, o vestibular é no final do ano. E aí você, no meio do ano, diz assim. Eu queria agradecer a Deus porque minha filha passou no vestibular de medicina. Mãe, mãe, ela não fez ainda medicina. Ela não fez a prova de medicina. Ela não passou na prova. Como é que você está agradecendo por algo que aconteceu e que ainda vai acontecer? Isaías fez a mesma coisa. Isaías 9, falando da profecia do Messias que nasceria 600 anos antes, Isaías disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro. Ele diz, o menino nasceu. Ué, Jesus ia nascer 605 anos depois do que Isaías estava escrevendo. Como é que ele diz, o menino nasceu? Porque isso é fé. O menino não tinha nascido ainda. Jesus não tinha nascido, mas ele diz, o menino nasceu. Mas como assim? Está doido, Isaías? Isso é fé. Você reconhece que já aconteceu algo que vai acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, obrigado. Porque o Senhor me permitiu trocar de carro. Só que você não trocou ainda. Só que isso não é um jogo de palavras. Fé é a certeza do que você espera. Aí eu pergunto, a gente tem fé? Não tem, parece papo de maluco. Se você pegar e falar assim, senhor, obrigado pela minha viagem para Portugal. Senhor, obrigado porque eu viajei para Portugal. Quando que você viajou para Portugal? Não, é que eu quero viajar. Não é papo de doido? Pois é. A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Creia nas bênçãos de Deus. Quem busca a Deus será recompensado. Quem busca a Deus será recompensado. Você vai buscar de todo o teu coração, de toda a tua alma. E você vai pedir por fé. O autor da fé é Cristo. E Ele é o consumador. Então quem vai fazer você acreditar, mesmo não acontecendo ainda, porque fé é a certeza do que se espera. É Cristo quem coloca isso dentro de nós. Então, deixa eu colocar aqui uma evidência pessoal. Pela fé, eu tenho certeza que Deus quer que eu volte para o Brasil. E talvez você já esteja assistindo. Eu já esteja no Brasil. O fato de eu saber que Deus me quer nesse momento no Brasil, não significa que é para sempre. E não significa que eu não terei problemas. Não significa que eu não terei lutas. Não significa que eu terei uma vida de paz. Não é isso. Era propósito de Deus que, sei lá, Daniel fosse um dos nobres lá da corte babilônica. Ele estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Isso não poupou o Daniel de problemas. Deus queria que José desse suporte à sua família, ao seu povo e também às outras nações ao redor por causa dos sete anos de fome. José estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Mas isso não poupou José de muitas angústias. Deus queria que Moisés liderasse o povo pelo deserto. Isso não significa que Moisés não passou por problemas. Então, quando você está no centro da vontade de Deus, não significa que você não passará por problemas. Mas estar no centro da vontade de Deus é a certeza de que tudo terminará bem. Deus nunca prometeu que seria fácil. Ele prometeu que o final valeria a pena. Essa é a questão que você e eu precisamos entender. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem é o autor da fé? Deus. Quem é o consumador da fé? Quem é que consegue aplicar essa fé na vida? Deus. E o que é fé? Fé é a certeza do que se espera. O que você está pedindo? Qual é o seu pedido de oração aqui nos comentários? Aliás, já deixa o seu like aí, gente. Por favor, seu like faz o YouTube mostrar esse vídeo para mais e mais pessoas. Tá bom? Então, seja uma missionária, seja um missionário, deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo aqui, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Agora, preste atenção. Ivan, como que eu sei que eu estou desenvolvendo fé? Como que eu sei que o autor da fé está colocando fé no meu coração? Você precisa entender que fé não é poder para acalmar a tempestade. Fé é a paz para dormir no meio da tempestade. Eu vou repetir. Fé não é poder para acalmar a tempestade. Fé é a paz para dormir no meio da tempestade. Pode cair o mundo. Estou em paz. Isso é fé. E Deus quer que você tenha fé. Deus espera que você tenha fé. Descanse. A fé, qual é o produto da fé? Qual é o fruto da fé? O resultado da fé? A fé produz descanso. A fé produz descanso. Quando Deus coloca a fé no meu coração, como que eu sei que eu estou confiando em Deus? Porque essa fé tem um fruto. E esse fruto é paz. É descanso. Então, é mais ou menos assim. É a mãe orando pela filha que está no meio da madrugada, não deu resposta. Você liga no celular, não atende. E você está cheio de angústia, cheio de angústia, cheio de angústia. E você ora, 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 clama, clama, clama. De repente vem uma paz e você tem a certeza de que a tua filha está bem. Mesmo sem você falar com ela, a ponto de você dormir em paz. A fé produz descansou. A pessoa, ela se despreocupa. Ela relaxa. A paz envolve o coração dela. A verdadeira fé produz isso. Fé produz descansou. Então, se você está angustiado, se você está cheio de problemas, se você está cheio de lutas, se você está angustiado, é porque você não tem fé. Porque Jesus Cristo disse, confia, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, mas, então, Ivan, eu não tenho fé, porque eu estou cheio de angústia. Ok. Você se auto perceber assim, já é um passo bem significativo, bem importante. Agora que você percebeu que você não tem fé, o que você vai fazer? Você vai buscar a Deus. porque todos aqueles que o buscam, de coração, de alma, de toda a alma, de todo o coração, serão recompensados. E você vai buscar pedindo o quê? Fé. Fé. Você vai clamar a Deus todos os dias para ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Fé é a certeza do que se espera. Quem é o autor da fé? Eu tenho fé em mim? Não tenho. Eu só acredito no que os meus olhos veem. aí eu peço fé. Aí o autor da fé coloca fé em mim. E eu começo a ter certeza daquilo que eu espero. E como eu estou buscando a Deus, e como eu estou clamando a Deus, e como eu estou em comunhão com Deus, eu sou recompensado. E essa recompensa é prosperidade financeira, é prosperidade de saúde, é prosperidade emocional, é prosperidade sentimental, é prosperidade familiar, é prosperidade profissional, é prosperidade. Porque Deus, entenda isso que eu vou dizer para você, na Bíblia existem mais de sete mil promessas para você nesta terra. Deus quer o melhor dessa terra para você, e as pessoas não entendem isso. Parece que Deus quer que você tenha um voto de pobreza. Parece que Deus quer que você viva na miséria, porque daí você é humilde. Gente, quantas vezes eu já entrei em contato com pessoas humildes, pobres, mas elas não eram verdadeiramente humildes, elas eram orgulhosas, gananciosas, desonestas, e eu encontrei pessoas muito ricas, rico com força, mas era humilde, era honesto, era íntegro. A gente acha que para servir a Cristo, a gente tem que fazer, você é pobrinho, a gente... Não é isso, gente. Olha para Jó, olha para Abraão, olha para Salomão, olha para Davi, olha para Saúl, olha para Paulo, olha para Nicodemos, olha para José de Arimatéia, são pessoas ricas, abastadas. Não tem problema nenhum, é claro que Deus quer o melhor da terra, ponha isso na mente, porque isso não é Evangelho da Prosperidade, você sabe quão odioso é para mim essa história de tentar comprar Deus. Agora, quando Deus foi escolher uma terra para o povo dele, ele escolheu a melhor terra do planeta. Então, quando Deus disse que ele iria fazer de Israel uma nação que seria admirada pelas outras nações, ele fez de Israel a nação mais rica do mundo, e ele fez de Salomão o homem mais rico do mundo. eu estava fazendo uma rápida conta aqui pelo grama do ouro, o grama do ouro acho que está 268, 269, alguma coisa, sim, 200 e alguma coisa. A Bíblia diz que Irão mandou com os seus marinheiros trazer 15 mil toneladas do ouro de Ofir, o ouro puro de Ofir. Se fosse no valor de hoje, seria mais de seria 4 trilhões 650 bilhões de reais. Tem ideia do que é isso? Num movimento de carga. Só que eu tenho a impressão de que como não tinha dinheiro naquela época, moeda, o ouro valia muito mais do que vale hoje. muito mais, mas muitas vezes mais. Trilhões e trilhões e trilhões. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Deus quer o melhor para você. Você acha que Ele quer o pior? Imagine Jesus Cristo e Ele disse assim, preste atenção, se vocês que sois maus sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para você. É claro, preste muita atenção no que eu vou te dizer. essa questão do dinheiro é delicada porque o dinheiro ele é hipnotizador. Tem gente que Deus nunca vai poder dar dinheiro. Nunca poderá fazer Ele prosperar. Porque se der um carro melhor para o indivíduo, ele vai perder a salvação porque o indivíduo ele se deslumbra com o dinheiro. Deus não pode dar uma casa para ele porque ele vai virar arrogante, soberbo, vai humilhar os outros, vai se perder, ele vai se achar o gás da coca. Infelizmente, Deus tem que segurar esse tipo de bênção porque, na verdade, para ele não vai ser bênção. Para eu receber a bênção, eu tenho que estar preparado para receber a bênção. Eu tenho dito isso aqui para você e repetido para ver se internaliza isso. Você tem que estar preparado para receber as bênçãos. Tem gente que Deus não pode entregar algumas coisas. Porque o coração não é santificado, porque a pessoa ela não está, ela não procura Deus, ela procura os presentes de Deus. Tem gente que está no cristianismo e é um interesseiro. O que você me diria de alguém que só tem amizade com um camarada rico para ter benefício do camarada rico? não é um interesseiro? Não é um falso? Não é um malandrão? Trata bem os que são ricos, os que são famosos, os que são poderosos para ficar de alguma maneira ter algum tipo de benefício. O que você acha de gente assim? Pois é, horrível, né? Agora, você saber que está assim de gente que faz isso com Deus? Não quer saber de Deus. Não quer saber de santidade, não quer saber de viver sem pecado, não quer saber de conhecer a vontade de Deus. Ele só quer saber da bênção. Ele quer saber se Deus vai curar ele do câncer, se Deus vai curar ele da depressão, se Deus vai pagar as contas dele. Ele quer saber do presente de Deus. esse nunca vai prosperar. Esse sempre vai se lascar na vida, porque ele finge ser cristão. Só que Deus lê corações, Deus lê pensamentos, não adianta você. Você pode me enganar, eu posso te enganar, mas a gente não pode enganar Deus. Você pode mentir para mim, eu posso mentir para você, mas a gente não mente para Deus. Deus sabe a intenção do coração. Você pode mentir para você mesmo, mas não consegue mentir para Deus. Deus sabe quem é interesseiro, quem é um espertalhão e quem está realmente focado na eternidade, focado nas bênçãos eternas. O indivíduo, ele quer ser uma pessoa melhor, ele quer ser um pai melhor, ele quer ser uma mãe melhor, ele quer ser um cristão melhor, ele não quer sentir raiva, ele não quer sentir inveja, ele luta com sentimentos ruins, ele procura fazer o bem, ele luta para ser honesto, ele está na caminhada e ele está buscando ao Senhor. Esses são recompensados, esses recebem a fé, esses recebem descanso, porque o foco deles está em amar Jesus, em estar perto de Jesus, porque a maior bênção é o próprio Cristo. Estar com Cristo é a maior alegria. Veja, Davi disse, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Tem gente que vai para a casa do Senhor brabo, mal-humorado, chateado, não vê a hora do culto acabar, fala mal do sermão, não gosta da música, reclama da cadeira, está sempre tudo ruim. Olha a diferença de Davi e de um infeliz desse. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. quantas pessoas no Bom Dia Jesus, sobretudo no Bom Dia Jesus, as pessoas reclamam, sabe por quê? Porque eu falo, olha, se inscreva no canal, olha, compartilhe, ai, mas você fica falando muito, fica falando para se inscrever, parece blogueirinho, as pessoas, elas só sabem reclamar, elas só sabem reclamar. Sabe, elas não veem a importância, elas não veem o lado bom, é um, olha, é impressionante, é claro que é um grupo pequeno, né, ou pelo menos é um grupo menor, mas tem gente que só reclama, só reclama. E de vez em quando eu digo, gente, vocês acham que eu gosto de ficar falando, deixa o like, pessoal, por favor, compartilhe, só falta me ajoelhar aqui, pedindo para você compartilhar. Você acha que é uma coisa que eu gosto ou você acha que eu gostaria de só fluir e falar, etc? Né? Mas por que que eu falo? Porque eu sei que o seu like pode salvar uma vida para Jesus, porque eu sei que o seu compartilhamento vai alcançar pessoas que eu não consigo alcançar. E aí a gente cria um, uma cordilheira de esperança, aí a gente faz uma corrente do bem, aí nós nos envolvemos juntos no ministério, porque esse ministério não é meu, é de Cristo. então quando eu falo, quando eu digo, etc, o pessoal no chat fica sempre, né? Deixa o seu like, eu já compartilhei, compartilho você também, você aqui nos comentários, você que está pedindo oração, a gente tem que se envolver, mas não, a pessoa, sabe qual que é o negócio? Por exemplo, tem dois mil comentários nesse vídeo aqui, você acha que duas, essas pessoas que fizeram pedido de oração, que todo mundo compartilhou, a pessoa veio, está ali focada no problema dela, mas ela não consegue se desprender da sua dor para tentar alcançar outras vidas. Só que, no entanto, sabe o que eu vejo? Que tudo quanto é boberagem na internet, os ímpios, os que estão em trevas, se unem e eles espalham para todo lado. E nós que estamos buscando a luz, não, se é do Ivan, eu não vou compartilhar, não, se é do outro, eu não vou compartilhar. O indivíduo vem, assiste, e eu vou dizer uma coisa para você, eu canso de ver pastor de tudo quanto é religião, falando as mesmas frases que eu falo, falando os mesmos pensamentos que eu falo, pregando os mesmos sermões que eu prego, e para mim está tudo bem, isso aqui não é meu, é de Deus. Só que, nunca deixou uma curtida, nunca compartilhou com ninguém, mas ele, é fácil, eu só reproduzi, eu pego o que Ivan estuda, pesquisa, e eu só reproduzo, mas não apoia, você entende que tem gente que é assim, que pensa só nele, só no umbigo dele, é ele, 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 ele é o centro da vida, ele é o centro do universo, ele é o centro da própria vida, esse tipo de gente, nunca, preste atenção, nunca, vai de fato prosperar, quem prospera, quem está buscando santidade, quem está buscando servir ao Senhor, quem está procurando santidade, quem está se arrependendo dos seus pecados, quem está buscando fé, quem está clamando por sabedoria, quem está buscando o Cristo, e não as bênçãos do Cristo, e aí a gente vai entendendo que tudo na vida espiritual, funciona pela fé, a gente está visitando hoje o livro de Hebreus, aí você começa ali o verso 3, pela fé entendemos, depois verso 4, pela fé Abel, verso 5, pela fé Enoque, verso 7, pela fé Noé, verso 8, pela fé Abraão, verso 9, verso 19, pela fé, estes viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido, e vai falando dos heróis da fé, e tudo é pela fé, pela fé, pela fé, então Jesus Cristo veio aqui na terra, e ele curava, e ele falava assim, a tua fé te salvou, seja feito conforme a tua fé, então você precisa de fé, você precisa de fé, você precisa crer no Senhor Jesus, crer no poder dele, crer no amor dele, e jogar fora toda dúvida que o diabo tenta implantar aí dentro de você, tenha fé, acredite, busque, tenha fé, creia, creia, é em Cristo que você vai acreditar, não é em placa de igreja, não é em pastor, é em padre, é na placa, não é, é em Cristo, eu estou falando para você crer em Jesus, aí, mas eu não consigo crer, então peça a crença, peça a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que o buscam são recompensados, fé é a certeza daquilo que se espera, o fruto da fé é paz, é descanso, e você vai aprender a descansar em Deus, você vai aprender a lançar sobre ele sua ansiedade, suas preocupações serão depositadas aos pés de Cristo, tua vida é transformada, você está buscando por santidade, você está buscando pelo Cristo, você está buscando transformação, você não quer mais sentir inveja, você não quer mais mentir, você não quer mais, você quer estar mais semelhante a Jesus, e à medida em que você for sendo transformado, Deus estará recompensando você em tudo, e você verá a prosperidade abundar, você entenderá e viverá aquilo que Cristo disse, quando ele declarou, que você terá vida e vida em abundância, ele está falando desta vida aqui, nesse texto, o contexto é esta vida, é claro, nós estamos mirando na eternidade, estamos mirando na eternidade, mas nesse deserto, Deus quer abençoar você, como Deus abençoa o povo de Israel no deserto, com o maná, a roupa que não envelhecia, as sandálias que não se desgastavam, a coluna de fogo durante a noite, aquecendo um milhão de pessoas, a coluna de nuvem durante o dia, refrescando um milhão de pessoas, água saindo da rocha, codornizes chegando, Deus abençoa o seu povo no deserto, e eu e você estamos no deserto, e ele quer nos abençoar, até que a gente entre em Canaã, então amigo, em nome de Jesus, você vai clamar por fé, você vai buscar a Deus, então, para de olhar um pouco para o teu problema, para de ficar reclamando e chorando, e vá atrás do Cristo, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, todo o coração, toda a alma, derrama a tua vida ali, esse é o caminho para você sair do teu labirinto, estou te falando que esse é o caminho, agora, um dia, quando Jesus voltar, eu vou olhar para Jesus, e vou em lágrimas, falar assim, Jesus, eu tentei, Jesus, eu preguei, de manhã, de tarde, de noite, Jesus, eu pedi, eu implorava para compartilhar, Jesus, eu falava da tua palavra, Jesus, eu deixava mais claro que eu podia, eu fiz meu melhor, que alegria por aqueles que ouviram, e que tristeza por aqueles que estavam quase salvos, mas eternamente perdidos, como eu quero que você fique feliz, como eu quero que os sorrisos vençam as lágrimas, como eu desejo isso para a tua vida, mas é você quem tem que decidir, e essa decisão é todos os dias, não adianta tomar uma decisão hoje, e amanhã já está em outra coisa, tomar uma decisão agora, daqui a 20 minutos, já está xingando o outro, já está destratando o outro, já está brabo, já está xingando, peça perdão, dobra o teu joelho, tenha vergonha, tenha vergonha dos pecados, tenha vergonha do teu temperamento, tenha vergonha porque é barraqueira, tenha vergonha porque é brigão, tenha vergonha porque é tirador de sarro, se envergonhe de quem você é, peça transformação, peça transformação de pensamento, de sentimentos, de caráter, peça a Deus que haja fé no teu coração, para você viver em santidade, todas as outras coisas são acrescentadas, quando você busca a Deus verdadeiramente, agora desliga esta porcaria desta internet, e vá conversar com Jesus, vá falar com o teu Salvador, vá conversar com o teu Redentor, essa é a hora, esse é o momento, querido, Deus abençoe você, espero, em nome de Jesus, que os teus olhos estejam sendo abertos, que as escamas estejam caindo, que você esteja enxergando com claridade algumas coisas, assista este vídeo mil vezes, compartilhe mil vezes este vídeo, se envolva, porque Jesus está voltando, se nós não pregarmos agora, haverá um tempo em que gostaríamos de pregar, e não poderemos mais, agora é a hora, agora é a hora, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, obrigado a você que está sempre aqui com a gente, que Deus te abençoe, vamos juntos pregando este Evangelho, se for o seu desejo, pregar este Evangelho, se for o seu desejo, apoiar este canal, este canal é mantido por amigos, e por colaboradores, você pode ajudar, você pode contribuir, eu sempre coloco aqui a chave Pix, que é tão simples e rápido, é ministérioivansaraiva.gmail.com você pode fazer a contribuição no valor, que o Espírito Santo falarei no seu coração, Deus abençoe você, vamos juntos orar a Deus. Ponduzo Pai, por favor, nós queremos receber as Tuas bênçãos, nós queremos ter a certeza, de que o Senhor colocará fé no nosso coração, que viveremos os Teus sonhos e os Teus planos, perdoe os nossos pecados, que a nossa vida tenha sede, sede de Ti, sede do Senhor, o nosso Deus vivo, que possamos Te buscar, de manhã, de tarde, de noite, que o nosso coração, seja transformado, que o autor da fé, Teu Filho Jesus, coloque fé no nosso coração, e possamos descansar, em Teus braços de amor, por isso, nessa oração da tarde, eu proclamo uma bênção, sobre a vida de cada pessoa, que colocou o seu pedido de oração, cada pessoa que está compartilhando, cada doador, cada ofertante, Pai, derrama bênçãos específicas, na vida de todos nós, olha e opera os Teus milagres, mas que, sobretudo, o maior milagre, seja a nossa intimidade contigo, salve o nosso lar, salve os nossos filhos, leve-nos para a eternidade, fica conosco, coloque em nós um coração sábio, um coração grato, um coração cheio de fé, e que possamos agir pela fé, na certeza daquilo que esperamos, ó Pai, nós queremos Te agradar, e para isso, queremos crer no Senhor, em Tuas promessas, na Tua Palavra, conduza a nossa vida, e salve-nos, Senhor, por favor, em nome de Cristo Jesus, amém. Deus abençoe o Seu lar, Sua vida, temos um encontro marcado hoje, às oito horas da noite, no Boa Noite Jesus, venha participar, venha se envolver, venha buscar a comunhão, antes de dormir, para que os anjos do Senhor, velem e protejam o Teu lar, um grande abraço a você, e até lá.